. 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 Eu acho que é libertador, sabia? É muito louco, assim, o sentimento de... Não, não só de manhã não tem que passar condicionador, não tem que passar condicionador. Eu acho que vai caindo a... vai saindo a vaidade mesmo, assim, é muito louco. É, o sentimento de... a gente tá careca. Vocês podem levar para o seu lugar? Nossa, porra, tá pro caralho, cara. Foi o mais bonito que eu achei que você ia ficar. Sua cabeça era pequena em cima, então, o Max não era amartado. Ficou muito bonito. Sobrancelhona? Ficou bom mesmo. Ficou muito bonito. Ah, não foi bonita, mulher. A cabeça dela é redondinha, perfecimétrica, ó. Eu achei que ela ia chorar. Não tem um defeito na cabeça. Você vai ver a minha cabeça, já viu, né? Tá engraçado. Acho que eu durmo num lado só quando ela bebeu. Ficou amassado. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Nossa, o meu desejo deu pra ficar com porra, né? É. Não tá? Ai, gente... Você tá tão estranha. É. Vou pegar a minha cabeça, tá com uma caspinha. Você é da máquina, né? Eu não sei. Não deu, vou faltar. Não deu. Cresce rápido, ó. Meus corajosos, homens. Do sucesso. A glória é pra sempre. Eu fazendo parte desse momento tão especial aqui no Estúdio Jaime. Mãe e sogra pra essas coisas também, mãe. Eu proszę que... Tchau.. Tchau... Tchau. Tchau, tchau... Obrigado.